Olá, eu sou Flávia Metsker e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Amapá segue sua tradição e promoverá sua 23ª cantata natalina. O evento será realizado no dia 16 de dezembro, às 19h, em palco a ser instalado na esquina da Avenida FAB, com a Rua General Rondon, em frente à sede da instituição, em Macapá. O tradicional evento, que será apresentado pelo Coral do Tribunal, faz parte do calendário cultural do Amapá e é aguardado por milhares de pessoas. Realizada desde 1999, na sua edição anterior, em 2022, mais de 3.500 pessoas assistiram em família à apresentação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios impulsou a juíza de direito da segunda turma recursal, Maria Leonor Leico Aguena, no cargo de juíza de direito substituta de segundo grau. A magistrada foi eleita pelo critério de antiguidade para ocupar vaga do juiz João Luiz Fischer Dias, que se aposentou. A votação foi unânime e ocorreu durante a 18ª sessão extraordinária do Tribunal Pleno, na modalidade presencial. Maria Leonor é neta de imigrantes e formada em direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1986. Em março deste ano, ela foi convocada pelo Conselho Especial do Tribunal do Distrito Federal para atuar junto à 7ª Turma Cível e 1ª Câmara Cível, para atuar na vaga do desembargador Romeu Gonzaga Neiva. A Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas autorizou o Instituto Nacional de Seguro Social a realizar visitas presenciais ou remotas aos cartórios que tenham atribuição de registro civil de pessoas naturais do Estado. O objetivo é aprimorar, recuperar e qualificar as informações encaminhadas ao Sistema Nacional de Registro Civil e evitar que benefícios de pessoas falecidas continuem sendo recebidos por terceiros, bem como que benefícios sejam concedidos indevidamente. Os cartórios também vão enviar ao INSS a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos e outros. O Justiça Agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Tchau!